E aí, pessoal, tudo beleza? Estou de volta aqui para dar continuidade à nossa aula de biostatística sobre delineamento experimental. Na verdade, na verdade, peraí, não é bem assim, né? A primeira parte da aula, ela tratou de formulação de perguntas, lógica hipotético-dedutiva e os fundamentos do delineamento experimental. A segunda parte da aula é mais focada. Como o nome está aqui aparecendo, eu quero trabalhar com um exemplo, um grande exemplo de delineamento. Eu quero trabalhar com alguns conceitos que eu joguei no final da aula passada, mas deixei bastante no ar e trabalhar em cima deles a partir de um exemplo. Por quê? Porque a partir de um exemplo vai fazer muito mais sentido, vai ser tudo muito mais fácil de se compreender do que se eu ficasse explicando cada um daqueles elementos sem um contexto muito claro. Beleza? Então, bora lá. Na parte anterior dessa aula, então, nós tratamos de lógica hipotético-dedutiva, né? Tratamos de alguns conceitos aí, falamos sobre formulação de perguntas e lançamos esses princípios do delineamento experimental e essa é a nossa base. Por que eu estou colocando esse slide aqui? Para já deixar um alerta. Olha, se você não assistiu o vídeo anterior, por favor, pare tudo e assista, senão você vai ficar meio perdido ao longo dessas coisas, tá bom? Beleza. Então, vamos seguir. A gente vai dar um pulinho lá no meu estado natal, em Minas Gerais, em um lugar que eu visitei várias vezes quando eu fazia graduação em ciências biológicas, que é o Parque Estadual do Rio Doce. Eu visitei esse parque estadual porque dentro do laboratório onde eu estagiava, que também era o Laboratório de Ecologia Quantitativa, esse lá da Universidade Federal de Viçosa não existe mais. Hoje, eu coordeno um Laboratório de Ecologia Quantitativa aqui na UFAL, né? Mas, enfim, existia uma equipe ali no Laboratório de Ecologia Quantitativa que desenvolvia uma série de projetos de pesquisa lá no Parque do Rio Doce, né? A gente chamava de Parque do Rio Doce para ficar mais curto, para não falar toda vez Parque Estadual do Rio Doce, ok? E esse é um parque, uma unidade de conservação de Mata Atlântica, que faz parte da Bacia do Rio Doce. Então, você tem o rio cortando o parque e tem uma série de lagos. Essa é a Lagoa Dom Helvécio, é uma das principais lagoas do parque, que fica na área aberta para visitação. Essa foto provavelmente foi tirada em um mirante que existe lá, que dá uma vista panorâmica para a lagoa e para outras áreas do parque, tá bom? Então, esse vai ser o cenário com o qual eu vou trabalhar. E todo o cenário que eu vou traçar aqui, ele é baseado, na verdade, em uma série de pesquisas que era realizada por uma parte da equipe do laboratório, que estava estudando um grande problema ambiental que existe no Parque do Rio Doce, mas que, na verdade, existe em muitos lugares do mundo, que é a invasão de espécies não nativas. Então, retomando aquela nossa lógica hipotético-dedutiva, na qual a gente parte de uma observação, a gente vai partir de uma observação que é a presença de alguns peixes não nativos nos lagos do Parque Estadual do Rio Doce. Nós temos duas espécies, né, que eu escolhi para colocar as fotos, que são dessas espécies invasoras. Duas das mais importantes, que são as piranhas, à esquerda, e o tucunaré, à direita, mas também outras espécies ali que fazem parte da fauna não nativa. Ou seja, esses animais, eles chegaram lá por influência humana. Num contexto muito mais amplo, a invasão de espécies não nativas, ela é um dos grandes, dos grandíssimos problemas principais da biologia da conservação no mundo. A gente costuma falar, né, quando a gente vai elencar os grandes problemas, os grandes desafios para preservar os ambientes naturais, para preservar a biodiversidade do planeta, a gente coloca aí, normalmente, eu acho que são quatro, mas deixa eu falar, porque aí eu vou ter certeza. Essas são quatro ou cinco. A gente fala de destruição de hábitat, é um problema, talvez, um dos mais óbvios, né. Poluição. Superexploração de recursos naturais. Então, exploração, por exemplo, de peixes que são usados para consumo, mas aí você superexplora a população de uma única espécie até ela se esgotar e desaparecer. Essas são cinco mesmo. Mudanças climáticas globais. Porque há algumas poucas décadas atrás, há uns 20 anos atrás, normalmente se falava nos quatro principais problemas, as mudanças climáticas, que já eram algo que a gente falava a respeito e estudava, ainda não eram encaradas como um grande problema. Mas hoje, então, são cinco grandes desafios. E aí, o quinto, na verdade, não é o quinto, é um deles, né, um dos cinco. Do cinco é a invasão de espécies não nativas. Espécies que estão fora do seu ambiente natural e são introduzidas em uma nova região, quando elas se estabelecem, elas podem causar grandíssimos impactos ambientais. E aí, o que acontece é que a nossa observação é composta por dois pedaços, dois pequenos elementos que nós vamos usar para construir aquela nossa ordem que começa de observação, passa para pergunta, hipótese, predição e assim por diante. Essas duas informações são a presença dessas espécies, né, não só das pirães e do tucunarés, mas outros peixes não nativos, e também a percepção de que se você começar a visitar diferentes lagos que fazem parte ali do parque, você percebe que a presença e a quantidade dessas espécies, ela varia nos diferentes lagos. Então, ela não é algo uniforme, não é um cenário no qual você, indo em qualquer região do parque, entrando em qualquer lago, você encontraria as mesmas espécies invasoras na mesma quantidade. Não é assim que funciona. Beleza? Então, vamos só resgatar o nosso esquema? Eu tirei o arcabouço da teoria e as setinhas só para ele ficar mais limpo. É claro que toda vez que a gente trabalhar com lógica hipotético-dedutiva, a gente tem que ter o arcabouço teórico. Nesse caso, eu estou omitindo ele por uma questão de simplicidade, e porque também eu quero que vocês comecem, vocês, que eu digo, são vocês matriculados, né? Os alunos matriculados na disciplina têm que começar a pensar nos seus projetos de pesquisa. Agora, esses projetos de pesquisa, eles vão ser simplificados. Então, para fins da disciplina, a gente não vai necessariamente ter o arcabouço teórico por trás, ok? Mas vamos lá. Só revisitando aqui. Nós partimos de algum tipo de observação, passamos para perguntas, depois hipóteses, predições. Quando a gente chega nas predições, a gente começa a pensar em termos práticos, e aí começamos a delinear, desculpa, nosso experimento, para que depois nós obtenhamos resultados que vão ser avaliados por um teste estatístico. O que nós vamos estudar nessa aula de hoje vai até o experimento. O teste estatístico, aquela caixinha, na verdade, o pedaço final, ele vai compor, por mais que ele pareça pequenininho, ele vai compor praticamente todo o resto da disciplina, porque tem muito o que ser discutido nessa parte final, beleza? Então, onde nós estamos? Nós acabamos de trabalhar com os elementos básicos das nossas observações. E agora nós vamos formular uma pergunta. E aí eu estou formulando para vocês, né? Se a gente estivesse em uma aula ao vivo ou presencial, a gente poderia ter um momento mais interativo de discutir esses elementos, mas normalmente essa pergunta, até porque eu já dou o cenário meio que induzindo para isso, ela surge naturalmente. Por que a quantidade de peixes invasores, ela varia ao longo das lagoas do parque? Quer dizer, por que não é tudo igual? O que está acontecendo aí? É essa pergunta que a gente vai tentar responder. E a gente poderia, a partir dessa pergunta, elencar várias hipóteses. E algumas das hipóteses que costumam vir naturalmente na nossa cabeça estão colocadas aqui. Por exemplo, pode ser que as características de cada lago, características fisico-químicas, sejam distintas. E aí um determinado peixe, como por exemplo um tucunaré, pode encontrar em um lago um ambiente muito massa para ele viver, mas em um outro lago esse ambiente já não é bom, porque aquelas características não são ideais. Então existe a possibilidade dessa variação ser afetada pelas características fisico-químicas do lago. O histórico do lago, juntamente com a sua relação com a presença humana, também é muito importante. Porque, gente, espécie invasora é obviamente um problema que surge por influência humana. Às vezes direta e intencional, às vezes indireta e não intencional. No caso, introdução de peixe, comumente falando, é intencional, porque as pessoas às vezes levam peixes de outros lugares para fins de quê? De fins práticos. Olha, eu levo o peixe da região de onde eu vim, o peixe que eu conheço, porque eu quero introduzir ele ali, porque eu estou acostumado a pescar. Ou de repente não tem a ver com a região onde eu vim, mas alguém me mostrou que existe aquele peixe e ele é muito prático, ele é muito bom de pescar, ele é muito bom de fazer comida, então eu introduzo naquele local. Isso normalmente, mesmo que feito de forma intencional, usualmente pode ser feito sem um conhecimento prático, um conhecimento de que aquilo causa impacto ambiental. Mas então é possível que a presença desses peixes, de quais espécies, em que quantidade, em diferentes lagos, tenha um reflexo nesse histórico e na presença humana nas diferentes regiões. Porque uma coisa é uma lagoa que está na área de visitação do parque, outra coisa é uma lagoa que está na área mais interior, onde somente pesquisadores com permissão podem acessar. Outra coisa ainda é uma lagoa que está numa área periférica do parque, já em contato quase direto com os ambientes que não fazem parte do parque. Por fim, uma outra possibilidade, não é nem por fim, porque depois eu coloquei mais um monte de possibilidades, pode ser que o grau de isolamento dessas lagoas e a conexão delas entre as lagoas, ou principalmente com o rio que compõe ali então o cenário, possa ter um efeito também sobre a presença desses peixes. Por quê? Porque se a gente está falando de peixes, eles vão ter que atravessar ambientes aquáticos para poder chegar de um local para outro, é possível que lagoas mais isoladas, que tenham menos conexão com as outras, ou que não tenham qualquer conexão com as outras, fiquem livres desses peixes se ninguém chegar lá e levá-los diretamente. Então a gente tem essas e muitas outras possibilidades, que vocês podem, por uma questão de exercício mental, imaginar. Agora é bem interessante perceber que essas hipóteses não precisam ser mutualmente excludentes. Hipóteses podem ser elencadas a partir de uma pergunta em vários contextos diferentes. Em algumas situações, as hipóteses que a gente levanta, elas podem ter uma natureza excludente, uma situação na qual uma explicação necessariamente elimina a outra. Mas também vão existir situações onde isso não acontece. Esse meu exemplo é um exemplo de hipóteses não excludentes. Pode ser que todas essas três coisas tenham um efeito sobre a presença desses peixes invasores nas lagoas. Pode ser que nenhuma delas. A ideia de se trabalhar com estatística é essa, né? Você levanta hipóteses para tentar verificar se elas são válidas ou não. A gente não pode pressupor automaticamente que elas são válidas, porque a gente vai coletar dados exatamente para colocar cada hipótese que a gente quiser à prova. Beleza? O próximo passo seria o quê? Seria trabalhar com uma predição. Mas agora eu vou, então, pegar uma das hipóteses, tá bom? Porque para fins práticos eu vou escolher uma e eu vou expandir. Em que sentido? Eu vou deixá-la um pouquinho mais explícita. Eu vou pegar essa ideia, né? É a 3 ali, do grau de isolamento, e eu vou falar o seguinte. Eu vou agora fazer uma afirmação. É a hipótese naquele formato que na parte passada da aula eu falei. O eu acho que. Eu acho que, ou é provável que, ou é possível que, e normalmente isso tem que vir de um corpo de conhecimento anterior, não apenas um chute, tá bom? Aí entra o papel da teoria, mas vamos lá. Eu acho que lagoas mais isoladas devem ser menos, eita, ficou errado, menos afetadas pelos peixes invasores. Eu vou corrigir aqui porque eu não gosto de deixar isso assim. Então, eu acho que lagoas isoladas... Ah, meu Deus do céu! Lagoas isoladas é porque eu acho que, originalmente, eu posso ter escrito lagoas pensando em lagos, né? E eu estou tratando os dois aqui como sinônimos. Apesar de eu achar que a rigor deve ter diferença, mas bora lá. Lagoas mais isoladas devem ser menos afetadas pelos peixes invasores. Beleza? Agora, vejam que a hipótese diferente da predição, vocês vão ver, ela é uma ideia, uma ideia geral, tá bom? O que vai distinguir a hipótese da predição? Quando eu fizer uma predição, eu não vou falar mais da ideia geral. Eu vou falar mais ou menos o seguinte. Se eu fosse para campo e me disse isso e aquilo, eu esperava encontrar esse resultado. Ou seja, a predição é uma dedução lógica da hipótese, mas já pensando em coisas práticas, em medidas específicas. O que significa que uma mesma hipótese pode gerar várias predições. Por exemplo, o que é uma lagoa mais isolada? Como eu meço o isolamento? Ora, tem várias maneiras que eu posso medir o isolamento. E como que eu vou medir essa questão do peixe exótico, da presença ou da quantidade? Também tem várias maneiras pelas quais eu posso medir. Então, assim como uma pergunta pode gerar várias hipóteses, uma hipótese pode gerar várias predições. Dependendo do contexto do estudo, você vai estudar mais de uma coisa de uma vez. Em estudos mais enxutos, mais simples, a gente faz uma pergunta, escolhe uma hipótese e deduz uma predição por uma questão de simplicidade, de fazer um caminho mais direto, tá bom? Aí eu vou fazer uma primeira versão. Ah, e aí o texto que eu corrigi agora, no próximo slide não está corrigido, né? Round, eu vou de novo, eu não quero saber. Eu vou corrigir. Isoladas, afetadas e vou voltar para cá. Então agora, olha só. Eu vou fazer uma primeira versão. É tipo um rascunho da minha predição. Por que é um rascunho? Porque a predição só existe quando eu delimitar claramente as minhas variáveis, as coisas que eu vou registrar. Nesse caso, se é um exemplo de campo, as coisas que eu vou registrar em campo. Claro que podem ser as coisas que eu vou registrar em laboratório, em qualquer outra situação, tá bom? E aí o meu registro aqui é o seguinte. Desculpa, a minha primeira versão, esse rascunho é Quanto maior o isolamento, menor a quantidade de peixes invasores. Eu já estou começando a ser um pouquinho mais preciso do que a hipótese, tá bom? Porque agora eu estou falando de quantidade de peixes invasores, mas faltam as minhas variáveis. Eu já mencionei, né? Mas está ali registrado no slide. Uma hipótese pode ter mais de uma predição. Vamos transformar esse rascunho de predição em algo mais concreto? Vamos pensar no que eu vou medir? Então tá. Uma predição, ela precisa ter variáveis claras. Então como eu vou medir cada coisa? Eu teria muitas maneiras. Eu vou escolher duas que eu considero simples. Que eu imagino que se eu fosse para campo de verdade para um estudo como esse, seria possível trabalhar com elas de uma maneira bem prática. Eu vou considerar que o isolamento vai ser medido pela distância, pode ser a distância em quilômetros, de cada lago para o rio. Por quê? Ah, é o seguinte, eu não contei a história toda. Porque durante o ano, na época que fica mais chuvoso, o rio enche e transborda. E aí, vários lagos que estão isolados começam a ter conexão com o rio e eles começam a ter conexões entre eles. Acontece que isso vai acontecer apenas uma vez ao ano nessa época de cheia e não vai ser igual todo ano. Um ano que chove mais, essa cheia vai ser mais evidente e ela vai conectar lagos mais distantes. Anos que chovem menos, vai conectar apenas os lagos mais próximos. Significa que quanto mais distante o lago for do rio, provavelmente mais isolado ele está. Então, eu vou pegar toda a ideia do isolamento e eu decidi medir de uma forma. Essa é a melhor forma? Não, não necessariamente. Não sei, na verdade, é a resposta. Essa é a única forma? Definitivamente não. Eu poderia pensar em outras maneiras de medir o isolamento. Essa é uma maneira que eu pensei que seria simples. Porque, sabe o que eu podia fazer? Se eu for de fato para campo, estou em um lago, pego a coordenada geográfica no GPS. Depois eu pego uma imagem de satélite e uso um sistema de formação geográfica para medir a distância mais próxima daquele lago, no ponto onde eu coletei, para o rio. Então, seria relativamente simples de obter essa variável. Muitas vezes, as variáveis que nós escolhemos, elas são uma espécie de compromisso entre aquilo que eu quero medir de verdade e aquilo que eu posso medir. Isolamento é algo muito mais complexo. Mas medir a distância do lago para o rio é algo viável, é algo factível. É algo até mesmo, vamos dizer, fácil de se fazer. E o que eu vou medir a respeito das espécies invasoras? Eu vou trabalhar com uma medida simples, o número de espécies. Como eu falei que além da piranha e o tucunaré tem outras espécies invasoras de peixe ali, eu vou trabalhar então com o meu exemplo, com essa variável, de uma maneira relativamente genérica. Eu imagino que eu vá visitar cada lago, daqui a pouco vocês vão ver que cada lago que eu visitar vai compor uma unidade amostral, e em cada lago eu faço um levantamento padronizado, eu tenho que fazer a coleta igual em todos os lagos para que isso funcione, para que eles sejam comparáveis. Mas em cada lago eu vou coletar, fazer um levantamento de quais são as espécies não nativas. E aí esse número, e aí quando a gente fala em número de espécies na ecologia, normalmente a gente fala em riqueza de espécies. Esse número de espécies, ele vai ser então a minha variável que vai falar sobre a presença dos invasores. Tem um elemento aqui que eu ainda não apresentei, mas ele vai voltar em aulas futuras, que é o fato de que eu estou traçando a minha hipótese, a minha predição, perdão, agora já é a predição, falando da conexão entre duas variáveis, e essa conexão não é uma conexão qualquer, ela é uma conexão de causa e efeito. Eu estou dizendo que o isolamento afeta a presença dos invasores. Ou melhor, agora, colocando aqui a predição. Quanto maior a distância de um lago para o rio, menor a riqueza de peixes invasores ele deve ter. Tudo bem? Isso é a minha predição enxugada ao mínimo possível, em uma única frase. Então eu tenho as duas variáveis, né? A distância do lago para o rio, que eu vou medir, por exemplo, em quilômetros, e a riqueza de espécies invasoras, que por definição, de peixes invasores, por definição, é número de espécies. Perceba que eu estou dizendo que tem causa e efeito, que o isolamento afeta o número de espécies invasoras. Se eu tenho causa e efeito, eu vou, na verdade, dizer uma coisa. Eu vou dizer que a variável que é a causa, ou seja, a distância do lago para o rio, é a minha variável explicativa. E o número de espécies de peixes é a minha variável resposta. Se a gente fosse puxar a matemática, por exemplo, para quem fez biomatemática comigo, vai se lembrar que lá a gente dava um nome um pouco diferente. Na matemática, a gente usa normalmente o termo variável independente e variável dependente. Aqui, respectivamente, a gente vai falar em variável explicativa e variável resposta. Por quê? Porque é muito mais intuitivo, vai? Variável explicativa, aqui explica, explicação para aquela coisa. Variável resposta, aqui responde. A resposta àquela coisa. Então, aqui nós temos duas variáveis que claramente estão ligadas numa relação de causa e efeito. A causa é a variável que eu chamo de variável explicativa e o efeito é o que eu chamo de variável resposta. Guardem essa ideia, porque ela é muito importante quando a gente trabalha com hipóteses e muito importante para tudo que vem depois da coleta dos dados. E aí, uma coisa que eu já adiantei, olha que legal, eu tenho agora a definição do que é a minha unidade amostral. Cada lago coletado é uma unidade amostral. Por quê? Porque em cada lago, eu vou medir as minhas variáveis, que nesse caso são apenas duas. Eu vou em cada lago e eu vou ter... Essa eu não vou medir ali em campo, né? Provavelmente eu vou medir depois de pegar uma coordenada geográfica e usar um computador como imagem de satélite. Mas para cada lago, eu vou ter um valor. Qual é a distância desse lago para o rio? E para cada lago, eu vou ter um valor. Qual é o número de espécies invasoras presentes nele? Percebam que eu não vou tratar do detalhamento do delineamento. Por exemplo, como que eu vou coletar essas espécies em campo? Olha, aí é para quem é especialista em peixe. Provavelmente seria, por exemplo, por uma amostragem usando redes de captura. Aí você deixa a rede durante a noite e depois vê quais peixes pegou. Aí o que é importante, em termos de delineamento, é pensar que se eu vou visitar vários lagos, e esses lagos são as minhas unidades amostrais, cada um tem que ser tratado como a mesma coisa. Ou seja, eu coleto com o mesmo esforço o mesmo método. Se eu for para um lago colocar rede durante três dias e no outro colocar rede durante um dia, eu não posso comparar essas duas coisas. Eu estou tratando elas de forma diferente. Esse é um princípio que não está nem escrito aqui, mas que é muito importante. Eu acho que eu vou escrever ele ao vivo aqui no que a gente vai ver na sequência. Mas vamos lá. Onde nós estamos? Partimos de uma observação, elaboramos uma pergunta, elaboramos várias hipóteses, escolhemos uma e elaboramos uma predição. A gente está agora beirando o experimento. A gente está chegando no ponto no qual nós vamos falar como esses dados seriam coletados. Beleza? A gente tem a nossa predição. A pergunta é, e agora? Como que a gente vai escolher os lagos? Nós já temos a predição, já temos as variáveis e sabemos o que são as unidades amostrais. Gente, saber essas três coisas é fundamental para se trabalhar com coleta de dados. O que você está esperando encontrar? O que você vai medir? E o que é a sua unidade amostral? Se você não sabe uma ou algumas dessas coisas, tem alguma coisa errada. Você não deve sair para coletar se você não tem clareza dessas coisas, ok? Sair ou entrar, né? Se for no laboratório, seja lá o que for. Beleza? Vamos voltar na aula passada? Aí eu falei que eu ia adicionar uma coisa. Eu vou adicionar. Já que eu posso, eu vou dizer aqui também que eu tenho que ter equivalência. É que às vezes, entre... É que às vezes isso pode parecer meio óbvio, mas para quem está ali fora é óbvio que não é óbvio. E quando uma coisa parece óbvia, às vezes a gente esquece de explicitá-la. E isso é ruim. Então, eu estou voltando a um slide da aula anterior e eu adicionei um item nele. Eu quero rever aqui com vocês a lógica de o que existe por trás de um bom delineamento experimental. E a gente vai usar essa lógica para seguir adiante, construindo, terminando de construir esse exemplo. E aí eu adicionei essa equivalência. Ela diz respeito a questões mais práticas, ao método, o método de coleta. Então, o pesquisador ou pesquisadora agora vai para campo e vai coletar. Como que vai coletar? Tem que ter um método equivalente para todas as unidades amostrais, de tal forma que elas sejam comparáveis. Se eu ficar com uma vara de pescar durante uma tarde em um dos lagos e no outro usar uma rede de pesca, eu tenho duas coisas que não são comparáveis. A minha estimativa de quantas espécies invasoras tem em cada lago, ela depende de eu usar o mesmo método de coleta e com o mesmo esforço para que ela seja comparável entre os lagos. Beleza? Aí vem os outros itens. E aí você se lembra que na aula passada eu passei rapidinho por eles? Justamente porque agora eu vou falar sobre eles dando exemplos. Nós vamos falar sobre independência das unidades amostrais, a representatividade da minha amostra em relação à minha pergunta ou à minha população no contexto estatístico e a amplitude das variáveis relevantes. E aí a gente vai falar um pouquinho de aleatorização. E ao mesmo tempo, eu espero mostrar para vocês que boa parte das decisões que a gente vai tomar aqui para frente elas vão estar relacionadas a bom senso. Beleza? Então, está aqui. Vamos lá. Deixa eu respirar um pouquinho antes de começar. Ufa! Certo, galera? Vamos lá. Olha só. Aqui está uma representação bem tosca e mal feita, admito, com todos os meus poderes de edição de imagem, eu fiz isso do cenário. Gente, obviamente, esse não é o cenário real. Eu simplesmente tracei uma linha para representar o rio e fiz várias forminhas para representar os lagos de uma forma hipotética. Só que vocês poderiam imaginar que isso fosse fruto, por exemplo, de uma imagem de satélite da área que incorporasse toda a região de interesse do estudo. Aqui eu fiz reduzido. A quantidade de lagos representados não é grande porque, na verdade, a região é muito mais ampla e teria muito mais corpos d'água. A gente vai usar essa imagem simplificada e reduzida para a gente poder discutir a questão do delineamento experimental. Tudo bem? A primeira coisa sobre a qual eu quero falar com vocês é... vamos lá, vamos voltar. A gente tem a questão da equivalência entre as unidades amostrais, que ela não vai aparecer nessas figuras. Eu já falei. E aí nós vamos falar, então, desses três elementos importantes. A representatividade em relação à nossa pergunta, a independência das unidades amostrais e a amplitude das variáveis. A primeira coisa que eu quero falar a respeito é sobre representatividade. Deixa eu tirar isso só um instante. Espera aí. De vez em quando é legal a gente fazer outros paralelos. Vocês se lembram que na parte passada da aula eu falei sobre pesquisa de intenção de voto? E aí eu falei de uma pesquisa tosca que eu imaginei, ah, eu estou naquela cidade de 10 mil habitantes, aí eu faço uma pesquisa com 300 pessoas, que nem é uma amostra pequena, é uma amostra legal, mas essas 300 pessoas são pessoas que estão no meu Facebook. E essa foi a minha forma de amostrar. Essa amostra, ela tem um problema gravíssimo de representatividade. Por quê? Porque a pesquisa de intenção de votos, ela precisa necessariamente representar a população de pessoas que votam. Agora, a não ser que os meus amigos que estão conectados a mim ali no Facebook fossem uma amostra muito diversa de pessoas daquele município, essa seria uma péssima amostra para representar a população. Uma outra maneira de fazer muito mal feito uma pesquisa de intenção de votos seria a seguinte, olha, eu vou visitar um bairro da cidade e aí eu vou fazer toda a pesquisa naquele bairro, porque eu não quero ficar me deslocando por aí não, dá muito trabalho, então eu vou fazer toda a pesquisa antes da pandemia, vou visitar as pessoas, bater de porta em porta ou ficar no meio da rua. Ou, 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 vim aqui, vim aqui! Aí a pessoa começa a correr, eu corro atrás com a prancheta e aí eu começo a fazer essa pesquisa na rua, toda em um bairro só, porque eu não quero ter muito trabalho. Ora, isso é também um problema de representatividade. As pessoas daquele bairro, elas representam uma parcela das pessoas da cidade, só que um bairro, ele traz uma série de características, né? De repente, um bairro da periferia vai me dar um tipo de resultado que um bairro da área mais nobre da cidade vai dar um resultado totalmente diferente. Então, e isso para pensar em um único aspecto, tá bom? Que é o socioeconômico, mas teria mais um monte de coisas que a gente poderia pensar. Então, a representatividade, ela vai ser algo com que a gente quer se preocupar quando a gente quer pensar o quanto que a nossa amostra tem que representar o todo. E aqui, imagine que por razões práticas, né, tem uma estrada que chega e que chega bem ali pelo cantinho esquerdo do meu mapa. Aí eu pensei, ah, é muito mais fácil eu pegar os lagos aqui. Aí eu escolhi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito unidades amostrais. São oito lagos, cada lago é uma unidade amostral. E cada um desses lagos vai compor a minha amostra, então. Ou seja, para cada um desses lagos com um pontinho vermelho, eu vou medir a distância dele para o rio e eu vou estimar, né, eu vou levantar o número de espécies de peixes invasores que tem nele. Por que que eu já digo que isso é um problema de representatividade? Porque, olha só, eu tenho toda uma região. Vamos dizer, já que eu não coloquei referência de norte, sul, leste, oeste, vamos dizer que, né, o norte e sul esteja acima, abaixo, e leste, oeste, esquerda, direita, como é padrão. Ora, quer dizer que eu estou fazendo uma amostragem apenas na região a oeste e ao sul do rio. Será que isso é representativo? Olha, gente, eu só saberia dizer isso de verdade se a gente estivesse estudando a área real e a gente tivesse algum conhecimento sobre ela. Mas eu consigo chutar que isso é problemático. Por que que eu chuto que isso é problemático? Porque eu sei que uma grande região coberta por Mata Atlântica não é homogênea, ela é heterogênea. O tipo de solo muda, as características ali de micro-hábitats mudam, o relevo muda, o que tem no entorno muda. Então, se eu pego apenas um pedacinho e está todo mundo perto, provavelmente eu posso correr o risco de representar uma parte do ambiente que tem um conjunto de características, mas que definitivamente não é uma representação do todo. Então, essa seria uma maneira ruim de eu trabalhar com representatividade nesse exemplo. Perceba que quando eu for falar de representatividade, eu deveria pensar em aspectos que são relevantes para aquele tipo de estudo. O que é o principal elemento na escolha do lago aqui no caso desse estudo? É o espaço. Então, eu vou pensar na representatividade espacialmente. Agora, outros estudos em outros contextos vão ter a representatividade pensando em outras coisas, como as pessoas que vivem numa cidade, aí eu vou ter que pensar em vários elementos de representatividade. No caso da pesquisa de intenção de voto. Eu posso pensar em faixas de idade, eu posso pensar em condições socioeconômicas, eu posso pensar em regiões onde a pessoa mora na cidade, vários elementos que eu quero representar bem. Se eu faço uma pesquisa de intenção de votos com pessoas de 18 a 20 anos, eu não posso deduzir que o mesmo resultado é esperado para pessoas acima de 60. é muito provável que seja diferente. Então, dependendo do contexto do seu estudo, o que você vai querer pensar como representatividade é algo diferente. Por isso que eu falo, deixa eu voltar um pouquinho, que um bocado de bom senso é importante. Na verdade, não é só bom senso, né? É bom senso e conhecimento de objeto de estudo. Você não vai para campo estudar peixes invasores na bacia do Rio Doce se você não tem um conhecimento prévio sobre biologia desses peixes, se você não tem um conhecimento prévio sobre o ambiente de Mata Atlântica, sobre os lagos onde você vai coletar esse peixe. Talvez você, se você for um estudante, pode ainda não ter, mas vai ter alguém coordenando o projeto que tem e assim por diante. Então, lembre-se que quando a gente pensar nesses elementos de representatividade, a gente vai unir o nosso bom senso, pensar sobre o assunto, mas, obviamente, nós vamos juntar também a isso o nosso conhecimento sobre aquilo. Tanto o conhecimento prático, que vem da experiência, mas também o conhecimento da leitura e do estudo. Em um projeto de pesquisa de verdade, qualquer pessoa que vá atuar como pesquisadora, ela precisa ter uma base de conhecimento sobre o tema de pesquisa, senão ela corre o risco de fazer um monte de besteira, né? Ok? Tudo bem? Então, está aqui um exemplo de problema de representatividade. Eu vou falar das coisas justamente mostrando o que é um problema. Só no final eu vou dizer, Ei, isso poderia ser um bom delineamento e a gente poderia chegar nele dessa forma, tá bom? Vamos lá? Aqui nesse outro exemplo, eu tenho duas coisas misturadas. O problema da representatividade e um problema de independência das unidades amostrais. Aqui eu concentrei todas as coletas em um lago que era especialmente grande. Então, eu coletei em vários pontos desse lago. Eu fui, peguei um barco, eu armei redes em várias áreas desse lago. E fiz várias coletas. Beleza! Só que aí eu tenho um problema. Em termos de representatividade, o meu problema é a relação... Na verdade, aí eu tenho todos os problemas possíveis, viu? Inclusive com amplitude das variáveis também, que depois eu vou mostrar. Mas vamos lá. O meu problema da representatividade, ele está ao extremo. Um lago não pode representar todos. Então, eu poderia fazer algum tipo de estudo nesse cenário em um lago só? É claro que eu poderia. Mas aí não seria esse estudo, já que esse lago tem uma única distância para o rio, né? Mas eu poderia pensar, por exemplo, em um estudo específico para esse lago sobre, sei lá, comunidade de peixes. E eu poderia fazer várias coletas em um lago com outras perguntas e estudar comunidade de peixes nesse lago. Não poderia? Poderia. Por que que estudar apenas um lago pode ser problemático em uma situação e em outra não? Depende da minha pergunta. Vocês se lembram que a ideia é que a pergunta e a população, população no sentido estatístico, eles estão conectados? Se eu fizer uma pergunta simples relacionada apenas ao lago, eu posso fazer as minhas coletas de unidades amostrais apenas nele. Se naquele contexto de estudo isso fizer sentido. E aí, o que vai ter de limitação? A limitação vai ser o que eu sou capaz de extrapolar depois. Se eu fiz todo o meu estudo em um único lago, eu tenho que limitar muito o que eu posso extrapolar e dizer sobre lagos naquela região. Então, nesse contexto desse estudo, esse seria o extremo absurdo da falta de representatividade. Todos os meus resultados são referentes a um único lago. Então, eu não tenho nada que represente o todo. Mas aí, coletar várias vezes no mesmo lago também representa um problema de independência das unidades amostrais. Mas que, de novo, está ligado à pergunta. A independência, assim como a representatividade, ela é uma questão relativa à pergunta e ao cenário. O que eu falo que é um problema de independência aqui? Ora, a coleta no mesmo lago, a não ser que esses peixes não se movam dentro do lago, Então, a coleta dentro de um mesmo lago, significa que eu vou coletar a mesma coisa várias vezes. Significa que essas informações coletadas repetidas vezes no mesmo lago não são independentes. Porque elas são a mesma coisa misturada, coletada várias vezes. Não faz sentido eu fazer isso. Seria o equivalente, praticamente, talvez um pouco diferente, a eu, voltando na ideia da pesquisa de intenção de voto, eu estou lá fazendo a minha pesquisa, mas eu não tenho nenhum cuidado, faço de uma maneira tão porca, que, de repente, uma pessoa que eu já entrevistei antes, eu paro lá de novo e entrevisto ela outra vez. Aí entra a mesma informação duas vezes. Vocês percebem como isso vai distorcer meu resultado? Coletar a mesma informação duas vezes é o extremo da falta de independência. Todas as vezes que a gente desenhar um experimento, nós temos que pensar nas unidades amostrais, nas informações que eu vou coletar, como independentes. Agora, como eu determino a independência? Depende. Depende do contexto. Se eu estivesse estudando... Comunidades de grandes felinos, ou não. Estou estudando uma população de onça pintada em fragmentos florestais em uma região. Aí eu sei que onças pintadas têm uma área de vida enorme. E eu sei que se eu quero, por exemplo, comparar diferentes populações de onça, eu vou ter que fazer o meu estudo em várias regiões muito distantes umas das outras, se não eu corro o risco de estar estudando os mesmos animais, porque eles se deslocam muito por muitos quilômetros. Por outro lado, se eu estou estudando a população de um colêmbula, um bicho quase microscópico que vive na Serra Apineira da Mata, ou seja, eu tenho que cavar ali, tirar... Cavar não necessariamente, né? Mas eu tenho que tirar um pouco ali da camada de folhas e detritos que está no chão da mata para estudar esses bichos. Provavelmente, se eu me afastar 10 metros, eu vou ter outra população totalmente independente, porque esses bichos são tão pequenos e a capacidade de deslocamento deles é tão reduzida que uma distância que, para eu, andar 10 metros é pouco, para aqueles bichos é uma distância gigantesca. Então, quando a gente pensar em diferentes cenários de questões biológicas, o que torna uma unidade amostral dependente ou independente da outra, ela vai variar fortemente. Mas, de novo, é um conceito que não é tão difícil de se captar. É a ideia de que cada unidade amostral representa uma informação única e não uma repetição ou algo que está atrelado com o outro. Uma outra possibilidade de ter problemas de independência seria representado aqui, nesse caso, por coletar dados em dois lagos que estão praticamente colados. Se eles são praticamente colados, provavelmente, o que tem em um, tem no outro também. Então, se eu coleto a informação nesses dois lagos, é possível que eu esteja, na prática, quase que coletando a mesma informação duas vezes. Então, nós já temos aqui uma visão geral de dois problemas. Tudo bem? Até aí? Só que tem mais um que eu mencionei também, e ele vai aparecer agora. essa tal da amplitude relevante das variáveis. Esse é o que tem o nome mais complicado, né? Aí eu fico, Hã? O que é isso? É o seguinte. Dá uma olhada nisso. Eu escolhi vários lagos. Tem lagos acima e abaixo do rio. Tem lagos mais para a esquerda, mais para a direita. Parece até que está uma distribuição legal, né? Mas olha de novo. Você notou que, nessa minha escolha, todos os lagos, na verdade, eles estão a distância bem próxima do rio? Agora, uma das variáveis que eu quero estudar é o que mesmo? Ah, é. A distância do lago para o rio. Então, essa distância, ela varia no mundo real até um tanto que vai, por exemplo, daquele laguinho no canto superior direito, que deve ser o mais distante de todos para o rio. Até a menor de todas, que deve ser um desses pontos que eu escolhi, né? Esse segundo da direita para a esquerda aqui deve ser o lago mais próximo, ou talvez o terceiro também. Os dois estão muito, muito perto do rio. Se eu só coletar dados que envolvem distâncias pequenas, como que eu vou entender o efeito da distância? Sacaram a ideia? Isso ocorre em muitos estudos sem querer. É um deslize fácil de se cometer. A pessoa está estudando, vamos pegar outro contexto. O efeito do pH na comunidade zooplanktônica ao longo de um rio, por exemplo. Aí ela faz várias coletas, ela delineia o experimento todo perfeitinho, é tudo legal. Só que ela, depois de coletar os dados, percebe que o pH de todas as áreas que ela coletou é muito parecido. ele variou entre 6,8 e 7,1. Como que eu vou entender o efeito do pH sobre a comunidade zooplanktônica se a faixa de variação é tão pequena? Eu vou cair numa armadilha. Essa armadilha, ela pode ser representada num gráfico assim. Imagina uma variável qualquer x e eu quero entender o quanto ela afeta y. Aí eu coleto vários dados e quando eu olho para os dados, parece que não tem efeito nenhum. mas isso pode ser uma armadilha, pode ser um erro, porque de repente eu coletei x numa faixa muito pequena e se eu coletasse mais, olha ali, os mesmos pontos, só que agora complementando com mais. Eu descobriria um padrão. Então, a questão da amplitude, opa, vamos lá, da amplitude relevante das variáveis diz respeito a isso, a você ter o cuidado que se você tem variáveis quantitativas, essas variáveis que a gente mensura, por exemplo, distância, a gente mede em quilômetros, número de espécies, a gente conta, são números inteiros. Essas variáveis, elas só vão poder ser analisadas apropriadamente se elas tiverem uma amplitude relevante biologicamente falando. Isso, na verdade, vai partir de novo do nosso bom senso combinado com o nosso conhecimento. Em alguns casos, esse problema pode surgir tardiamente. De repente, eu não sabia, mas quando eu fui coletar, sempre eu tinha uma, duas espécies de peixes invasores e não mais do que isso. Aí eu tenho um problema, mas eu não tinha como prever, talvez. Ou talvez sim, se eu fizesse, por exemplo, um estudo piloto, a gente fala que isso é uma coisa muito importante quando a gente trata de delineamento experimental. Faça um teste, colete um pouquinho de dados antes, veja como esses dados se comportam, porque às vezes você corrige um problema antes dele surgir. Mas, na maioria das vezes, um bom planejamento vai te proteger disso. Beleza? No final, o que poderia ser um bom delineamento e como eu poderia alcançá-lo? Lembra que eu falei que usar aleatorização é uma ideia legal? A gente vai usar aleatorização ou sorteio com alguma cautela. Por quê? Porque eu ainda tenho que garantir a independência e, aliás, eu ainda tenho que garantir a independência, a representatividade e a amplitude. Pode ser que esse resultado aqui, por exemplo, surgisse simplesmente se sorteando. É bem pouco provável, mas é possível, não é? Então, a gente usa aleatorização, o sorteio de unidades amostrais como um princípio interessante, muito relevante no delineamento experimental, mas quando a gente trabalha com aleatorização em situações limitadas, por exemplo, trabalho de campo tende a ter situação limitada. Você pode ter pouco tempo, pouco dinheiro e pouca equipe para coletar os dados. E aí você não vai coletar em quantos lagos você gostaria, e sim em quantos você pode. Nessas situações, a gente usa aleatorização, mas sempre com uma certa cautela. para ver se não é sorteado uma coisa que tem um problema. Se eu sorteasse esses pontos, eu falaria, não, vou sortear de novo. Ou eu posso criar uma regra. Eu sorteio e depois que um lago foi sorteado, nenhum lago diretamente vizinho dele pode ser sorteado também. Ou eu sorteio metade dos dados, ou eu divido esse mapa em quatro quadrantes e sorteio um quarto dos dados em um quadrante, um quarto no outro, um quarto no outro, um quarto no outro. Então, a gente tem um monte de possibilidades, mas usar aleatorização é sempre muito legal. E aqui, imagine um exemplo no qual eu tive que escolher, ou podia, tudo que eu tinha de recurso, determinava que eu só poderia ir para a campo em oito locais. Eu poderia sortear oito lagos, olhar o resultado e pensar, ok, eu tenho lagos representados em boa parte da área, eu tenho lagos a distâncias curtas e distâncias grandes, isso provavelmente vai permitir eu encontrar um resultado relevante se, né, se ele existir. Ok? E aí, eu volto para o começo ou para o slide lá da aula passada, apesar de que aqui é a versão, não, aí eu vou fazer de novo as minhas malandragens ao vivo, ao vivo entre aspas, né, mas vamos lá, eu vou copiar aqui, na verdade, eu vou copiar o slide todo, aí para quem for baixar os slides depois vai ter essa versão final, tá bom, só para a gente olhar novamente para esses princípios. Vamos pensar na aleatorização em outros contextos? Por exemplo, imagine a nossa pesquisa de intenção de votos, como que eu trabalharia no cenário ideal? Ora, o cenário ideal é que eu tenha acesso a uma população de pessoas que vão votar, essas pessoas têm diferentes idades, diferentes condições, vivem em diferentes locais da cidade, aí eu faço um sorteio, porque ao fazer esse meu sorteio, eu vou provavelmente pegar e representar bem a população toda. Se por acaso eu não posso coletar uma amostra muito grande, eu posso estratificar o meu sorteio. Não, eu vou sortear, mas para ter certeza que vai dar certo, eu vou sortear tantas pessoas por bairro, por exemplo, e dentro de cada bairro, dentro desse meu sorteio, eu vou sortear tantas pessoas por faixa de idade, e aí você pode combinar a aleatorização com outras medidas de segurança. Isso vai valer para um monte de contextos diferentes, um monte de situações diferentes, mas os princípios fundamentais são os mesmos. O que vocês vão ter que ter em mente é que a gente vai ter que cuidar para que esses princípios sejam aplicados de acordo com o contexto relevante do estudo. não é muito fácil, na verdade, eu não vou mentir, mas também não é nada de outro mundo, não. Normalmente, o bom senso tem um papel muito importante, o conhecimento que você tem da coisa que você está estudando, que vem da leitura e vem da experiência, também tem um papel muito importante, tá certo? E tem uma outra coisa, que é um exercício. Nós, cientistas ou cientistas em formação, temos que ser treinados para sermos extremamente críticos, chatos até. A ideia é que para você olhar para um delineamento, você deveria sempre olhar para ele e pensar o que tem de errado, o que eu posso criticar aqui, o que eu posso imaginar de problema, de algo que vai enviesar meu resultado, vai estragar o meu resultado. E fazer um exercício de crítica, de autocrítica. Ou, às vezes, um exercício no qual a gente traz outras pessoas. Uma das coisas que eu acho muito legal de se fazer quando a gente planeja uma coleta de dados é trazer uma pessoa que não fez parte do planejamento, falar o que se planeja e mostrar. E aí, o que você acha? Às vezes, a pessoa não precisa nem ser da mesma área que você. Às vezes, uma pessoa de uma área mais distante, ela vai ter, inclusive, ideias que, de repente, ninguém daquela área mais tem, porque as pessoas já ficam meio viciadas numa forma de pensar. Ao mesmo tempo, uma pessoa que seja da mesma área ou que tem um conhecimento daquilo, ela pode usar a própria experiência com aquilo para ajudar. e isso é um exercício muito bacana. Beleza? É isso, galera! Com isso, nós encerramos, então, ufa, a nossa aula. A gente encerra essa aula que começou da formulação de perguntas e terminou no delineamento experimental. Galera que está cursando o Bioestatística, eu ainda vou trazer para vocês um material. Eu só não decidi ainda se é gravado ou escrito, mas acho que eu vou gravar dando um pouco mais de detalhes do que eu vou esperar que vocês apresentem na primeira etapa sobre o projeto de vocês, tá bom? E aí vocês vão se reunir em grupos e elaborar esses projetos e trazer as propostas iniciais. As propostas iniciais, elas vão ser discutidas, a gente vai ter um bate-papo para depois refinar essas propostas e chegar em propostas que realmente vão ser executadas. tá bom? Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês estejam curtindo até agora. Um grandíssimo abraço e até a próxima aula. Valeu!